Durante o Jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, na Copa do Mundo na última segunda-feira, um sobrado no setor Valdilins, próximo à Capela Nossa Senhora da Rosário, foi alvo de criminosos que entraram no imóvel e furtaram vários objetos de alto valor. A ação dos ladrões foi possível por causa de um sobrado abandonado, que fica ao lado da residência furtada. Segundo a moradora, que teve sua casa furtada, os criminosos chegaram a utilizar uma tábua, ligando os dois sobrados para cometer o crime. Ela reclama ainda do matagal e de água parada em recipientes usados na construção, que se torna criadouro do mosquito, que transmite a dengue e outras doenças. Eu moro aqui há oito anos, desde quando a gente construiu a casa, essa casa estava começando e nunca terminou. E sempre abandonada, com mato alto, água parada, deve ter foco de dengue. E quando foi agora, no dia do Jogo do Brasil, na segunda-feira, eu estava sozinha, meu filho tinha ido assistir o jogo aqui na quadra, ao lado da casa da minha filha, e eu estava assistindo televisão, quando comecei a ouvir barulho, muito barulho, como se tivesse alguém andando em cima da casa e depois jogando ferro no chão. E eu saí, olhei e não vi nada. Voltei para o quarto e estava ainda parado, não tinha nenhum barulho. De repente, começou novamente os barulhos. Aí eu desci novamente, foi quando eu olhei e vi que tinha uma tábua atravessada do prédio mal acabado até na minha casa, que é um lugar que dava certo para ele colocar aquela tábua e atravessar para a nossa casa. E onde ele entrou, tinha uma sacada, a janela do meu quarto estava aberta, foi onde ele entrou, dentro do meu quarto, e ali ele carregou objetos de valores, joias, relógio, óculos, lanterna, entre outros pertences que a gente não sabe ainda, porque no chão tinha muitas semijóias minhas jogadas no chão. Então, assim, eu acho que ele foi muito ousado ainda de ter entrado e ficado ali naquele ambiente nosso, né? Aí eu comecei a gritar, saí aqui para fora, quando eu percebi que tinha alguém, chamei a polícia, a polícia veio de imediato. Fez a busca no local, onde ele encontrou dois capacetes, um saco cheio de cobre, fios, manta de aquecedor. E em frente à nossa casa, desde a hora do almoço, tinha uma moto parada. E a gente acredita que, a polícia também acredita que essa moto era deles. A moto está documentada, não é de furto, mas a polícia levou, recolheu a moto, recolheu os pertences dele, fizeram a perícia, tudo certinho. Então, assim, eu só peço, o que eu quero pedir é que o proprietário dessa casa, ele tome providências para isso não acontecer. Porque a gente está alheio, aqui os bandidos fazem o que querem, e agora resolveu passar para o lado de casa. Então, agora eu vou ter que suspender um pedaço do meu muro, reforçar a minha segurança, porque um cara que não está nem aí com o seu imóvel e deixa a gente alheio à mão de bandido. Além do que, ainda tem os focos de dentro, que está ali dentro, que todo mundo pode vir aqui escutar o barulho da água caindo e impulsando ali dentro. Então, assim, o pessoal da Secretaria da Saúde vem aqui na minha casa, pede para entrar e fala, não, acho que vocês têm que entrar na casa ao lado, porque aqui em casa vocês podem procurar, porque vocês não vão achar nada errado, não. Tem que ir atrás dos proprietários desses imóveis que estão parados, os terrenos baldios. A gente sabe que existe lei para isso, mas por que não está cumprindo? A polícia militar esteve no local e realizou o registro da ocorrência. De acordo com a polícia, esse caso pode ter relação com o furto na igreja do setor e também de furto de fios de iluminação pública da praça do setor Valdilins. A polícia civil segue investigando o caso para localizar os autores do furto.